Romanos 8, 37, a Palavra de Deus diz Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Sabe, o texto no qual está inserido este versículo nos fala com muita certeza de que não seremos vencidos pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo ou mesmo pela espada e afirma que em todas estas coisas somos mais que vencedores Aleluia! Na verdade, estas coisas referidas não devem ser motivo de preocupação pois a Palavra nos dá segurança de que não seremos vencidos por elas Precisamos tomar cuidado com outras coisas que também são uma ameaça para a nossa vida espiritual A Palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que Aquele que é vencido fica escravo do vencedor Aquele que é vencido é dominado e não tem liberdade Sabe, quando um rei, um líder de um exército ganhava uma guerra O povo que havia sido derrotado era conduzido como escravos por ele E quanto a nós, meus amados irmãos, nós somos vencedores ou estamos sendo vencidos pelo nosso inimigo Sabe, quando as obras da carne dominam a nossa vida, nós passamos a frequentar a categoria de vencidos O que temos visto no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor É que a manifestação da obra da carne, ou seja, as inimizades, estão vencendo muita gente boa E o pior, sem que essas pessoas tenham a percepção disso Envolvidos pelas inimizades, pelas intrigas, contendas, fofocas As pessoas acabam desenvolvendo sentimentos ruins, como mágoa, ressentimento e, acredite, até ódio É perceptível quando alguém aborrece o outro Pois quando se refere a tal pessoa, nota-se um certo amargor nas palavras Por mais que tente esconder, isso parece impossível E é uma prova nítida de que o perdão não foi liberado na presença de Cristo Jesus Amados, quando não perdoamos alguém na presença de Cristo Ou seja, na presença daquele que conhece os corações E vê verdadeiramente se o perdão é sincero ou não Nós somos vencidos pelo inimigo Você se lembra desse texto? Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar Faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo Afim de que Satanás não se aproveite de nós Pois conhecemos bem os planos dele É o que Paulo vai dizer na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11 Infelizmente, meus queridos, o que mais se nota no meio do povo Que se chama pelo nome do Senhor São hoje pessoas feridas, magoadas, ressentidas Que não conseguem perdoar quem lhes magoou Quem lhes ofendeu E isso acontece mesmo entre lideranças da igreja Quando não perdoamos, nós não conseguimos ver nada de bom naqueles que nos feriram E aí, só falamos sobre essas pessoas maximizando seus defeitos E não promovendo como Jesus nos ensina Sabe, nós não encontramos nada de positivo para referir para os outros E assim, cumpre-se a escritura que diz Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga Que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno Está em Hebreus 12, 15 Quantos em nosso meio hoje estão sendo vencidos pelo maligno? A palavra de Deus é clara Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Ou seja, em Cristo Se permanecermos nele E quando a comunhão com os irmãos é quebrada Acredite, nós deixamos de estar em Cristo Deixamos de estar na luz Nós precisamos, cada vez mais, nos examinar a nós mesmos Independente da nossa consciência acusar ou não E repensar a nossa vida para não sermos envergonhados na vinda de Jesus Mas eu tenho uma boa nova para você A esperança para quem se encontra vencido O amigo Espírito Santo está pronto para ajudar você a sair dessa situação Basta tão somente arrepender-se sinceramente Pedir perdão e se dispor a obedecer a palavra de Deus Independente de qualquer coisa Que o Senhor Deus nos ajude a vencer a carne A vencer o mundo A vencer o maligno E a vencer, muitas vezes, nós mesmos A cada dia E para isso, nós precisamos observar o que a palavra diz Segundo a Pedro 3,14 fala Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia Façam o possível para estar em paz com Deus Sem mancha e sem culpa diante dele Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 37 e 39 Diz assim Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Sabe, vivemos em uma sociedade que insiste em nos classificar como Perdedores, fracos e sem valor Somos convencidos a acreditar Que não temos outro caminho a seguir Que não seja o da derrota Contudo, você não deve acreditar nisso Pois todos esses julgamentos Foram criados por Satanás Que é o pai da mentira Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele Ele é mentiroso e pai da mentira Está em João 8,44 O inimigo lança essas mentiras contra a minha e contra a sua vida Para que nós nos esqueçamos Que Deus nos criou Para sermos vencedores Pois ele sabe Que o sentimento da derrota O sentimento da frustração Nos afasta da presença do pai Pode ser que você esteja pensando Mas será que o diabo não tem razão? Afinal, nada dá certo na minha vida mesmo? E eu quero te dizer Se isso tem passado pela sua cabeça Pare e pense um instante Se Deus te fez a sua imagem e semelhança Por que você seria um derrotado? Não tem como A Bíblia afirma na primeira carta aos Coríntios Capítulo 15, versículo 57 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Ser mais que vencedor significa Que quando uma aprovação vem Você já sabe que a vitória está garantida Cristo venceu tudo na cruz No meu e no seu lugar E agora Nós não temos que nos preocupar E nem ficar com medo Ele está ao nosso lado e ponto Entenda É Deus quem te dará a vitória Não há nada nesse mundo E nenhum problema grande demais Que possa separar você e eu Do amor de Deus Por meio de Jesus O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem Ele perseguia e mandava matar Qualquer pessoa que pregasse a respeito De Jesus e de suas obras Até que um dia Uma luz vinda do céu brilhou no seu caminho E ele ouviu a voz do próprio Jesus Falar com ele Naquele instante Paulo descobriu que Cristo realmente havia ressuscitado E que nem a morte pôde vencê-lo A partir daí então Ele se tornou um seguidor de Jesus Mas começou a ser perseguido Por muitos daqueles Que não acreditavam na sua conversão No entanto A sua fé se tornou inabalável Sabe por quê? Porque ele sabia Que agora estava do lado do vencedor E vamos conferir o que ele disse Quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio Daquele que nos amou Então entenda Meu irmão e minha irmã Quando vocês estiverem sufocados Pelas circunstâncias da vida Lembre-se Que o Senhor te ama E por isso Você vencerá mais uma vez Essa batalha Pare de se preocupar E lembre-se da vitória Que você teve no passado Certamente você se lembrará De momentos em que você achou Que não daria conta E mesmo assim Aí está você Firme e forte Essa é a prova De que você é um vencedor Então Tenha bom ânimo E profetize a vitória E creia que o Senhor Já está trabalhando a seu favor Dessa forma Deus honrará a sua fé E te ajudará A ficar calmo E confiante Em todos os momentos Fique atento A forma como você vê O mundo ao seu redor Se surgir uma diversidade Não permita enxergá-la Como sendo algo insuperável E mais forte do que sua fé Você pode até se sentir Como Davi Diante do gigante Golias Mesmo com apenas Um estilingue nas mãos Ele tinha a certeza De que Deus daria vitória a ele Não há nada tão grande Neste mundo Que possa te separar Do amor de Deus Jamais esqueça isso Quando você se sentir Sufocado pelas circunstâncias Da vida diga Deus me ama E eu sei que vencerei Mais esta batalha Eu quero orar com você Pai obrigado por esta palavra Que vem mesmo trazer ânimo Encorajamento E a certeza No nosso coração De que somos amados Por ti E que nada Pai Pode nos separar Desse amor Que nos é dado Através do sacrifício Do Senhor Jesus Na cruz do Calvário Por cada um de nós Somos tão gratos A ti Senhor Não há palavras Que possam traduzir A gratidão Que o nosso coração Sente Pelo teu infinito amor O teu amor Ágape Pai O teu amor Sem interesse Mesmo nós Sendo pequeninos E pecadores O Senhor Escolheu nos amar Ó Deus poderoso Que o teu favor A tua graça As tuas consolações E a tua misericórdia Seja sobre as nossas vidas Hoje E para todos sempre Deus em nome de Jesus Que o nosso coração Seja um coração Sempre pronto a perdoar Pai Que possamos entender Que nada somos E que ao mesmo tempo Pai Somos coerdeiros Da graça Junto com os nossos irmãos Em ti Senhor Pai Que nós possamos Ter mesmo amor Pelo nosso semelhante Assim como a tua palavra Nos determina Assim como a tua palavra E a tua direção Nos conduz Pai Que não sejamos teimosos Que não sejamos Coração duro Pai Em nome de Jesus Quebranta o meu coração E o coração Dos meus irmãos Neste tempo Gerem em nós Um arrependimento Genuíno Pai Para que assim Pai Possamos alcançar O teu perdão E ao mesmo tempo Pai Que nós possamos Transbordar o perdão Para o nosso semelhante Porque esta é a tua vontade Para conosco Pai Ó Deus Todo-Poderoso Que a mágoa Que a amargura Que o ódio Que o rancor Pai Não nos impeça De avançar Pai Segundo os teus propósitos Sim Deus Nós queremos declarar agora Uma palavra de libertação Pai Contra esses sentimentos Que não vêm do Senhor Pai Pelo contrário Senhor São sentimentos Que tem a sua identidade No mal E nós abrimos mão Pai Porque nós queremos Viver com tudo aquilo Que tem identidade celestial Por isso Senhor Gera mesmo o perdão No nosso coração Pai Eu declaro uma palavra De bênção Sobre a vida desse irmão E dessa irmã Pai Que o teu amado Espírito Santo Traga mesmo Pai A convicção Do pecado Da justiça E do juízo Só o Senhor É Deus Nós oramos agradecidos No precioso nome De Jesus Cristo De Nazaré Nome que está Acima de todo nome No céu Na terra E debaixo da terra Amém E amém Graças a Deus Agora precisamos Muito da sua ajuda Não esqueça De curtir o vídeo E compartilhar Amém Isso é muito importante Vai nos ajudar A alcançarmos Mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora No canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho Para receber as notificações Em cada vídeo postado Deus te abençoe